Olá, meninas e meninos, eu sou a Rafa Nenê e hoje eu estou aqui com o meu... Breaking the R2 Então, a gente vai fazer uma parte de novo Se eu pegar esse vídeo, esse momento Então, amanhã eu vou estar fazendo a parte 2 E a próxima parte, a próxima parte Bom, gente, o ônibus já está indo Então, vamos morrer Agora a gente está se ansioso, né? E as últimas vezes eu fiquei só morrendo, gente Fiquei gravando da toa, mano Fiquei morrendo, agora a gente vai ser forte E não vai morrer Não vai morrer, não Ai, mano, garata Fiquei gravando Fiquei gravando Fiquei gravando Fiquei gravando Ai, gente, eu tenho que fechar isso daqui, gente Isso sempre me atrapalha Me atrapalha, gente Deixa o negócio aqui Ai, gente, eu gosto de ficar em primeira pessoa Melhor Bora lá, gente Eu pego aqui Eu pego aquele suda energético Não sei se não vê como é da boa Essa fora Fora Torna você lenta Está aqui fora, gente Torna eu lenta Então Não Esse é o problema E já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo Eu pego além do sininho Eu pego além do sininho Eu pego além do sininho Eu espero que é um mito Temos que nos obrigar E gente Achei nada Agora, gente Achei nada Você não precisa Passar a transmissão Sempre Só pode vir Tranquilamente, gente É só Precisa fazer 3 vezes Já está ótimo Só que no computador Parece ótimo Só que no computador Você é muito lindo Agora, por não ser um graça, e por ela E aí 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 E aqui E aí Ok E aí É o único horário que dá pra gravar pra vocês Então tenho que ficar gravando essas horas Isso daqui gente, eu tenho que fazer isso e tomar 5 vezes Pronto, estou na hora Olha como estou forte Esse é o homem Gente, eu disse tudo uma coisa O Roblox, ele foi feito em 2016 e eu nasci em 2016 Só não sei de que o Roblox esteve gravando aqui gente Eu acho que já comecei a jogar Roblox uns 4, 3 anos gente Mas eu fiz isso pra frente gente Comecei a jogar Roblox Mas eu já estou muito pronto gente Eu já estou chiquei um pouquinho pronto gente Meu irmão aqui no jogo é mais pra gente Só nem que tudo Tá Gente, tem que fazer 3 de cada um desses daqui ó De força E desse outro aqui E desse outro aqui Tico Bora força 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 muito graça Ai meu Deus gente, já está doido gente Aí, se eu me encontrei já está doido Vamos lá no lado lá Vamos lá no lado lá Porque é só lá gente Eu quero só lá Tchupiti, ai o Tchupiti conseguiu Que seguimos Aqui gente, vocês tem que fazer as missões né Tchupiti, gente Porque lá no canal é um Não é só um de um gente É, eles pediam comidinhas pra você vir ao rato E aqui, a gente tem que fazer as missões que ele pediu né Aí hoje gente te encher vai Bora gente, bora, bora 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 Labinho, agoraajuubinho Agora vai adubir. Gente, eu vejo o macarrão. Ai, eu sei que eu amo muito. Ai, eu vou adubir. Bora adubir, bora adubir. Estou ouvindo? Da. Oh, gente, gente. Eu não vejo. Eu não vejo essa pila de cima. Eu não vejo a pila de cima. Eu não vejo a pila de cima. I repeat, Criar News. Scary Larry's body has gone missing after his defeat. Now a few weeks later, there has been a break-in at our secret core base by a group of intruders. They look quick and should be easy to meet. We are preparing for waves of backup to defeat them once and for all. The first wave of backup is leaving now. No, no. Our new leader is scary Mary. She's meaner. More evil. And we'll put a stop to the intruders. No tym this way, gente! I saved 2 skins. vai ter que falar com carinho e me dá pra não e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu espero que eu não tornei a vida, né? Eu espero que eu venha aqui. Eu espero que eu venha aqui. A gente já se esquece. Não esquece de ouvir todas as coisas. Só não esquece de descongelar o frango, né? Queria assim, não um pouco. Ele não vai ter mais chance pra gente. Eu não fico. Cadê, gente? Cadê? Ah, eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Então vou até aqui no caminho. Mas antes de... Vou lá pegar uma pista. Peguei mais uma. Peguei duas. Peguei duas. Peguei uma joia. Posso sair. Pai. Peguei. 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 Olha só um. Grosso. Grosso! Nossa, grão! Super graça! Dois cookies! Olha, olha! Um do ladinho do outro! Olha, gente! Olha, mais uma trajeção! Legal! Deixa eu voltar! Deixa eu voltar, gurinha! Deixa eu voltar, gurinha! Fechar! 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 Tá, gente! Vamos lá! Vamos lá! Lutar, gente! Eu tenho que lutar! 5 mata 3, gente! Não! Vem para cima! Vem para cima da mão! 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 Pode vir! Pode vir, gente! Pode vir! Pode vir! Muita boa! Bora, gente! Vem para cima da mão! Ei, gurinha! Me dá um tiro! Passa! Passa a grana! Vai! Colocou! Vou pegar as condições! Tá bem! Vem! 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 Ele virou, você vai ferrar! Ah, eu tenho que conseguir um salgadinho, um salgadinho, um salgadinho, um salgadinho. Não, mas não, eu quero um salgadinho. Eu já sabia que nesse prato eu queria um salgadinho. Ah, porque eu sei que ele. Tá, bora lá, gente, vamos lá. Ei, gente, vem ver nós. Vamos lá. Eu não sou empada, mas eu vou mexer de aceitona. Ei, droga, 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 gente, droga. Pega um, vai. Gente, mente, vai, mata. Eu tô com a pericina também. Droga, 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 droga. Eu tô com a pericina. Eu tenho que pegar um salgadinho. Eu preciso pegar o salgadinho. Eu preciso pegar o salgadinho, gente. 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 Obrigado.